Tec News Hub apresenta Vini Butchiu se pronuncia sobre polêmica envolvendo Adson Neri, que fase? Vini Butchiu fez questão de utilizar as suas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a sua luta com Adson Neri. Sem hesitar, o ex está arregando, né? E aí soltou uns stories há um tempo atrás dizendo que ia me pegar aqui, na rua, que essa coisa de boxe pra ele não faz sentido se ele não receber, coitado, pobrezinho de fome. Ele arregou porque quer receber antes. Porque uma pessoa especial, declarou Vini Butchiu sobre o assunto, ao portal Inoff. Logo em seguida, o mesmo fez algumas acusações contra Adson Neri. Inclusive, chegou a chamar o mesmo de Bundão e enfatizou que ele está dando uma de esperto diante da situação. Eles receberam depois, mas o Bundão sem medo, ou Durão sem medo, quer receber antes. Que fase? E aí? Agora assinei o contrato. E nada sobre Adson Neri. Não, mas, da minha parte, topo esse desafio maravilhoso que vai ser enfrentar um dos maiores bundões que a televisão brasileira já viu, declarou. Até o momento, Adson Neri não se pronunciou sobre o assunto. Contudo, os fãs já estão ansiosos para ver o que o mesmo responderá a Vini. Será que essa luta será agendada de uma vez por todas, ou não? Veja abaixo o pronunciamento de Vini Butchiu. Além disso, não deixe de conferir as opiniões que estão sendo deixadas na postagem sobre essa grande polêmica que está dominando a web. Vini Butchiu se pronuncia sobre polêmica envolvendo Adson Neri e luta de boxe pique. Twitter. Com barra KVX09TQCDD. Mais equipe de Vini Butchiu se pronuncia após pancadaria nos bastidores da Record TV e fãs ficam chocados com cada palavra escrita e comunicado. Apresentado por Tech News Hub.